Gente, boa tarde pra vocês, chegando aqui ao vivo novamente na Rádio TV 87, trazendo pra você imagens aqui da Praia Marimães, quem tá aqui na frente da minha lente é ele, o Otávio, né, do Testa Gerais, o Otávio que vai conversar com a gente e explicar pra gente o que que é esse evento. Otávio, boa tarde. Boa tarde, X, boa tarde, todo mundo que tá em casa e assistindo a 87FM, prazer falar com vocês. Otávio, fala pra gente que evento que é esse que tá acontecendo aqui e quantas edições já se tornou, né? Então, X, a gente tá na 12ª, 12º Torneio Nacional de Pesca Esportiva, né, lá de Três Marias. O evento acontece aqui no município desde 2008 e esse ano a gente tá com mais uma novidade. Mediante o que a gente fez no evento de caiaque, foi aquela transmissão, a gente também tá propondo agora no torneio de barcos, né, que é um torneio de equipes embarcadas, também com essa transmissão ao vivo. Pois é, eu comecei já com a bancada aqui, apresentadora aqui da programação, que são vários canais, né, um público de canais, e eles falavam que vai intercalar o estúdio com as imagens que vão vir lá da represa, é isso? Pois é, a gente tá trazendo aí pro público da internet, principalmente extremariense, de fato, o que que acontece lá dentro da água. Porque assim, muitas vezes a pessoa pensa assim, ó, o cara sai pra pescar, mas e aí, como que isso acontece, né? E através dessa live a gente vai poder apresentar pro público, né, o telespectador, como tudo acontece. O posicionamento da equipe dentro do barco, o material de pesca que é utilizado, o tipo de isca, né, o peixe-alvo, né, que é o nosso embaixador da pesca esportiva, o Tucunaré. Então assim, vai ser uma live bem repleta de imagens do lago de Três Marias, principalmente aí, né, das grotas, dos pesqueiros, né, o pessoal de Morada Nova também, acredito que a gente vai ter sinal de lá. Então o pessoal vai poder entender como que é essa dinâmica da competição de pesca. Eu sei que estamos assistindo aí, fala aí pra mim como tá chegando a imagem, o áudio veio pra você, de onde você tá assistindo, porque nós estamos aqui conversando com o Otávio. Otávio, como que é essa disputa de pesca aí? O que que tá em disputa? É o maior peixe, é o maior peso, como que é feito isso? Então, X, o que acontece? A gente distribui amanhã, largada às sete horas da manhã, tem 96 equipes composta com três pescadores. Então a gente tá falando algo em torno aí de quase 300 pescadores, três em cada barco durante a pescaria embarcada. Esses já estão inscritos? Já estão inscritos e estão competitivos, vão competir amanhã. A partir de seis horas da manhã? Sete horas. Sete horas, tá largada. Sete horas, todos reúnem aqui de frente ao terminal, a gente entrega uma régua personalizada do evento pra cada equipe, e essa equipe sai, às sete horas a gente dá a largada, o pessoal sai do pesqueiro com essa régua, e durante o dia de pesca eles têm o compromisso de fazer a pescaria e nos apresentar cinco maiores vídeos dos peixes capturados. Então vamos supor, a equipe tá pescando lá e pegou 30 tipunarés durante a competição, vai chegar ao término da prova às sete horas, ele vai trazer aqui pra uma equipe de arbitragem os cinco maiores. Os cinco maiores? Isso, através de imagem de vídeo. Aí tem todo um processo de medição, conforme o regulamento do torneio. Vai ganhar aí o tamanho médio, soma aí? É a somatória, é a somatória desses cinco maiores que a gente vai fazer a classificação de primeiro ao décimo. E aí vocês vão premiar até com quantas pessoas? É o décimo lugar. Até o décimo lugar tem prêmio? Tem prêmio. Troféus, né? E a premiação do evento mesmo é, vamos dizer, os barcos, os motores, é sorteio, através de sorteio. Esse é o décimo segundo evento. Todos os eventos foram em Três Varias ou outros foram em outros lugares? Então, eu já promovi lá em Morada Nova, no início, o circuito, que foi em 2007 e 2008. E a partir de 2010, a partir de 2009, todos os eventos foram aqui em Três Marias, oscilando entre praia e Clube Náutico. É um evento que movimenta recursos. Gostaria que você falasse ainda dos investimentos que são feitos, dos patrocinadores que você tem, da própria prefeitura, que também investe no evento. Então, Xizu, o que acontece? A pesca esportiva, principalmente do Pucunaré, é uma pesca, entre aspas, cara. É uma pesca que, por exemplo, você vai ver, as embarcações são, a maior parte delas, embarcações com grandes motores, grandes motorizações. E também tem o estilo de barco, que é um estilo apropriado para esse tipo de pesca. E é onde o investimento é muito alto. Então, por exemplo, eu tenho lá, eu faço um relatório, aonde que eu levanto, estadia, quanto tempo vai ficar em Três Marias, aonde que vai ficar, consumo de gasolina, a gente tem essa estatística, entendeu? Para saber o que é que o evento movimenta. O movimento, exatamente. E o que acontece? A média de cada equipe gastar durante, porque vocês não vêm só para o torneio, eles vêm treinar antes. Então, assim, o lado está cheio de pescador treinando para o dia de amanhã. Faz o treinamento antes e amanhã a competição. Então, assim, se gasta muito dinheiro. Então, a gente movimenta o posto de combustível, que acho que é o ápice do evento a nível de retorno para o município, vamos dizer, de recurso, porque a média é de 250 a 300 litros de gasolina que cada embarcação consome. Isso a gente está falando do barco. Você acha que um evento desse, então, pode movimentar aí meio milhão de reais no estado ou mais? Fácil, fácil, fácil. Daí para cima. Para cima, por quê? Eu imaginei isso. O que acontece? O pescador, fazendo uma pequena comparação com o motociclismo, o pescador precisa de gelo, ele precisa de bebida, ele precisa de alimentação, ele precisa de hotel, porque ele vem para, no mínimo, três dias, ele precisa de uma farmácia, protetor solar, etc., entendeu? Então, assim, o pescador, esse esporte, movimenta a cadeia do município como um todo, né? Não é totalmente centralizado e somente um tipo de segmento. Para ver essa estrutura de TV que está montada aqui, essa estrutura é belíssima, muito grande, parece que é uma das melhores estruturas do Brasil, né? Então, a gente está com essa proposta nova, porque, assim, hoje a gente vive mais o mundo virtual do que o mundo presencial, né? A bem da realidade é essa, os meninos já nascem hoje aí com o celular na mão e hoje a gente já tem o ensino à distância, né? Que está mais forte agora, a gente tem consultas médicas à distância e, querendo ou não, assim, existe essa evolução também da pesca nesse sentido. A gente não consegue saber o que de fato acontece lá dentro do lado. E, através de toda essa infraestrutura que a gente está montando, a gente vai conseguir trazer isso para aqui e para dentro do terminal, que vai ser montado um telão lá do lado do palco e toda essa programação que vai acontecer aqui amanhã, desde 7 horas até às 17 horas e depois a gente encerra, até às 17 não, até às 19, depois a gente encerra e faz a premiação das 21 até o término dela. Então, a gente vai ter algo em torno aí de uma média de 15 horas de apresentação ininterrupta, direto, a equipe aqui, a gente tem um engenheiro de pesca, Alexandre, o Moreno, que é caiaqueiro e conhece demais de pesca esportiva e, por tudo, além de ser pescador, também logista, está aprofundado nesse universo da pesca esportiva. O pessoal conhece do assunto. Muito, muito, muito. E você, vai estar fazendo o que amanhã? Eu estou falando aqui, para isso tudo acontecer, tem tempo para rolar. Alguém tem que trabalhar. Alguém tem que trabalhar. Estou com a minha família aí, sempre me ajudam. E a gente está nessa daí. Mas eu fiz um interessante que o senhor estava falando. A gente vai conseguir envolver o público de casa, entendeu? Porque a gente vai gerar links através de QR Code, me parece. E quem estiver acompanhando vai poder entrar ao vivo e interagir com os nossos apresentadores. Interessante. E outra coisa que é interessante, através desse telão, a gente vai levar aqui, para quem estiver no terminal, tudo que está acontecendo em tempo real. Então, por exemplo, se o cara pegou o peixe lá no lago, a gente vai transmitir aqui no telão, eles capturando esse peixe lá. Você acha que o que vai mais longe, o pescador que vai mais longe, vai quantos quilômetros vem para cima? Olha, eu não sei por água aqui quanto que dá, mas imagina daqui a morada nova. Eu acredito que ele vai ter uma faixa de uns 70 quilômetros. Vai ter gente lá perto de morada? Vai, inclusive vai ser até o coelho mesmo, ele vai estar mais distante. A gente vai estar com duas Starlink, lá do Elon Musk, né? Para trazer o sinal para nós. Ao vivo. E a outra definição, que a gente vai transmitir tudo em Full HD. Olha, eu estou achando que eu vou ficar aqui dentro desse estúdio, que eu vou acompanhar essa bancada aqui, que eles têm muita coisa para falar. Não, e o Alexandre ali, ele além de ser um pescador, ele é engenheiro de pesca. Então, assim, é muita informação sobre o peixe. É, o Alexandre, eu tenho que conversar mais com ele, tá, Alexandre? Tem uma outra pauta para você, que depois nós vamos pegar o seu contato aí, para você falar para a gente. Você sabe que nós temos em treinarias a maior autoridade de pesca do Brasil, o doutor Yoshimi Sato. Estava falando com ele. É, o doutor Yoshimi Sato, reverenciado o mundo todo, saiu em várias reportagens do Fantástico, e foi o primeiro a desenvolver o criatório de surubi e cativeiro no mundo. O doutor Yoshimi Sato só não gosta das lentes. É difícil, eu nunca consegui entrevistar ele. Ele deu apenas uma entrevista na vida, para o jornal do Fantástico, mas quem sabe nós conseguimos, num dia desse, trazer o Sato aqui. Nós estamos trabalhando nisso. Inclusive, o Yoshimi Sato, parece que ele teve algo relacionado também ao pirá, né? Que é um peixe que está em extensão da bacia. Tem um estudo, tem um artigo que foi reconhecido no mundial. E aí, eu acho que nós vamos ter que trazer o Alexandre para a nossa reportagem, para eles continuarem aqui, né? Legal. Ó, Tau, obrigado aí por atender a gente. Amanhã a gente vai estar por aqui. É um prazer, gente. Obrigado pela parceria, por estar divulgando o nosso esporte aí para o Trimariense, né? Hoje a gente já conseguiu trazer mais equipes de Três Marias. Acredito que até 2017, a gente não tinha participação de equipes aqui da cidade. Era tudo de fora. Hoje já tem a versão do público local. Hoje a gente parece que está com seis equipes aqui de Três Marias. A gente percebe nitidamente que o turismo da Pesca cresceu. A praia está cheia. A praia está super cheia. Cheia da tarde, né? Boa tarde. Hoje já tem várias pousadas atendendo esse público da Pesca. E a estrutura melhorou muito também, né? Você deve ter percebido, você é perceptível, né? Não, eu acompanho o Três Marias, né? Já vivi muito isso aqui. Tá certo. Obrigado, cara. E tem um carinho muito grande, uma paixão gigantesca por esse município. Fazer isso, X, a gente começa assim... São dois momentos. A gente tem aquele momento que a gente é igual um viciado. Que a gente sente aquela vontade, entendeu? E chega nesse momento aqui e a gente fala assim... Puta merda, o que eu estou fazendo aqui? Agora eu estou na prática, vivendo aquilo tudo que eu sonhei. Gaia Ficha, né? Exatamente. É muito bonito esse lado. Qualquer intervenção nele, que seja, mais lucrativa que seja, o engenheiro da Pesca que está ali pode falar, ela é prejuízo para nós. Eu não tenho dúvida disso. Eu peguei essa bandeira aí. Qualquer intervenção de placa solar, de usina, de qualquer natureza, gente, ela não é benéfica. Eu tenho certeza disso. Eu sei do que eu estou falando. Essa beleza que encanta todos nós, é esse lago maravilhoso, sem obstáculo. Oxi, a gente tem pescador aí do Rio de Janeiro, de São Paulo, tem pescador da Bahia. Você acha que esse movimento hoje, no dia de hoje, hoje é dia 8, né? Hoje está maior do que Capitólio. Se eu estou lá em Capitólio e venho aqui, aqui está maior, tenho certeza. Bem provável, viu? Bem provável. Ainda mais juntando esses dois eventos, né? Eu acho que o feriado e o... Feriado, o Carna Maria, os torneios de pesca. Então, agregou bem aí no fomento do município. Está certo, Otávio. Muito obrigado a você. Deixa eu chamar a câmera aqui para mim, para ver minha carinha aqui também. Olha aqui onde é que eu estou, nesses estúdios maravilhosos aqui. Olha aqui essa equipe técnica, treinando aí, passando os equipamentos contra a luz. Você sabe que filmar tem que ter luz aqui. O Otávio está aqui atrás de mim. Nós conversamos com ele. Eu agradeço a sua audiência. Peço a você que compartilhe aí. E amanhã nós estaremos também trazendo imagens reais aqui dessa bancada e desse estúdio montado aqui, que vai trazer o melhor desse torneio de pesca esportiva na nossa linda repreza. Eu fico por aqui, mas eu volto a qualquer momento.